Música Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga, com a graça de Deus e claro com a sua licença, estamos iniciando mais um dia de trabalho, mais uma edição do programa Cidade Urgente, diretamente dos estúdios da Band aqui do Bairro do Aleixo. E desde já gostaria de contar com a sua participação, gostaria de contar com a sua audiência nesta tarde super maravilhosa de quarta-feira e desde já gostaria de agradecer imensamente, seja você meu amigo e irmão da capital e seja você minha amiga e irmã do interior do nosso estado. Pra participar do nosso programa é muito fácil, se você estiver em qualquer bairro da nossa cidade ou então no interior, quer mandar sua foto, seu vídeo, a sua mensagem, a sua denúncia, basta você utilizar as nossas redes sociais através do WhatsApp do nosso programa ou então pelo Facebook. É só digitar programa Cidade Urgente Manaus. Você manda a sua solicitação de amizade que nós iremos confirmar e você mandando a sua denúncia. Também outra forma de participar é através do Instagram. É arroba Álvaro Campelo Oficial. Arroba Álvaro Campelo Oficial. E desde já gostaria de falar sobre a ausência do vereador Álvaro Campelo que nesse momento está na Câmara Municipal de Manaus e logo mais às 14 horas haverá aí uma grande audiência em Dia Mundial, em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor. Falando nisso, minha gente, o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor é comemorado hoje, você sabia? Pois é, dia 15 de março. Podemos dizer que consumidor é toda aquela pessoa física, indivíduos como eu, como você, jurídica também, como empresas, associação, outras entidades que adquirem um produto ou então quem sabe um serviço para uso próprio. Todos nós somos aí de alguma maneira consumidores. Gostaria de parabenizar a todos aqueles que exigem respeito aos seus e aos nossos direitos. Então, a todos os funcionários do PROCON Municipal, do PROCON Estadual, da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que é presidido pelo vereador Álvaro Campelo, e por todas as comissões que se espalham aí por diversos municípios do interior do nosso estado. E nós preparamos uma matéria super especial para mostrar como é o funcionamento, como é o dia a dia da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Na reportagem dele, a Lidson Martins. A Comissão de Defesa do Consumidor foi instituída por meio do Regimento Interno da Câmara Municipal de Manaus, que tem como principais atribuições definir alternativas de defesa do consumidor, fiscalizar e receber e apurar as denúncias sobre assuntos à violação dos direitos e propor medidas legislativas e judiciárias. É provável que você já tenha ouvido falar sobre os direitos do consumidor. Eles surgiram de forma consolidada no Brasil em 1988, e até hoje tem um papel fundamental na sociedade brasileira, pois através desse código é possível conter diversos tipos de práticas abusivas de fornecedores como cobrança indevida, direito de troca de produtos, direito à nota fiscal, propaganda enganosa, venda casada, taxa e valores abusivos. Todo consumidor que tiver problemas com relações de consumo, ele pode procurar a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que inclusive tem uma pauta bem menor do que a do PROCON e a Justiça. A nossa pauta aqui ainda consegue-se uma audiência para o mês de março, o que não ocorre na Justiça e no PROCON. E quando o consumidor deve procurar recorrer à Comissão de Defesa do Consumidor, que é a Anacondec? Toda vez que ele tiver um direito violado. Isso pode ocorrer nas situações em que ele recebe uma fatura com cobrança indevida, cartão de crédito com cobrança indevida, juros excessivos, contas de água, luz e telefone. Também nas situações em que ele faz uma compra e a empresa se nega a trocar um produto com defeito, ele pode também procurar a Comissão de Defesa do Consumidor. O horário de funcionamento da Condec para as pessoas que precisam vir fazer essas queixas, essas denúncias? A Condec funciona diariamente no horário de 8 às 14 horas. E os documentos necessários que a pessoa que vem fazer essa denúncia na Condec precisa trazer, doutor? O consumidor deve trazer cópia de RG, CPF, comprovante de residência e toda a documentação relativa à reclamação, ou seja, contrato, nota fiscal de compra ou serviço. Entre outros abusos comuns que quando não observados com cuidado podem nos prejudicar sem percebermos, foi criada a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, Condec, que hoje é presidida pelo vereador Álvaro Campelo pelo seu segundo mandato. De 2013 para cá, a Comissão de Defesa do Consumidor, ela cresceu bastante. Antes, nós não tínhamos espaço físico para receber a população. Os atendimentos eram feitos no nosso gabinete mesmo. E agora, a Comissão de Defesa do Consumidor tem o seu espaço próprio. Hoje, a Comissão presta o serviço de orientação, tira dúvida dos consumidores e realiza também as audiências de conciliação. Diariamente, pelo menos cinco audiências de conciliação são realizadas no seio da Comissão de Defesa do Consumidor. Além disso, nós temos as blitz de fiscalização, que são realizadas com bastante frequência, nós trabalhamos com as denúncias e é por isso que o consumidor, nesse momento, tem um papel fundamental para nos informar o que está certo, o que está errado, para que a Comissão possa tomar as providências necessárias. Pois é, de 2013 até hoje, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, que é presidido pelo vereador Álvaro Campelo, cresceu, cresceu bastante. Você tem acompanhado, durante todos esses anos, as fiscalizações, as blitz que vêm sendo realizadas em todas as zonas da nossa capital. São blitz em relação à lei do estacionamento fracionado, a questão também do tempo das filas, principalmente nas agências bancárias da nossa capital, dos estacionamentos privativos, em relação também à questão da lei do troco, a questão também da gratuidade, caso você não tenha, caso o cobrador, o cobrador de ônibus, não tenha troco para lhe oferecer, a questão da gratuidade também, que está percorrendo diversos bairros e principalmente terminais da nossa cidade, orientando o consumidor e diversas e diversas fiscalizações. Então, todo esse projeto, todo esse trabalho tem dado certo graças, minha gente, graças à sua participação. É através da sua denúncia, é através da sua reclamação, é através do seu depoimento que diariamente a comissão tem avaliado, tem procurado, de alguma forma, conciliar as partes entre consumidores e, da mesma forma, dando resposta à sociedade manauara. Então, continue procurando a CONDEC. Ah, Tiago, a questão da CONDEC hoje é uma burocracia? Nada. Não. Você chegando lá, você vai ser bem atendido, haverá uma equipe jurídica para lhe atender e, da mesma forma, no curto espaço de tempo, contribuir e resolver o seu problema. Você também pode procurar o PROCON Manaus, o PROCON do Estado, mas a Comissão de Defesa do Consumidor, que funciona dentro da Câmara, dentro das dependências da Câmara Municipal de Manaus, tem esse auxílio a você. E o programa Cidade Urgente é parceiro também. Você também pode fazer sua denúncia, se você foi enganado, lesado, de alguma forma ou de outra, você teve algum produto que veio com defeito, o gerente não quis trocar. Da mesma forma, nós também temos esta oportunidade de colocar você diretamente à CONDEC. Então, é através da sua denúncia, é através da sua participação, que todos esses trabalhos, blitz, fiscalizações, inspeções, estão sendo feitas em nossa cidade. E tem dado resultado. Tanto resultado que, muitas vezes, as fiscalizações são feitas semanalmente, até mesmo para cumprir os seus direitos. O nosso repórter Halitso Martins vai trazer informações sobre as inscrições abertas para o curso de artesanato com garrafas PET. É isso mesmo, Halitso? Boa tarde. Olá, Álvaro. Boa tarde. Boa tarde a você que acompanha aqui o programa Cidade Urgente, aos amigos da capital e também aos amigos do interior do nosso estado. Iniciando a nossa participação, trazendo aqui uma informação que irá interessar bastante a você que busca se qualificar para o mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, Centrade, abriu as inscrições para o curso gratuito de artesanato com garrafas PET. Essas garrafas de refrigerante que muitas vezes são jogadas aí nas ruas e também nos igarapés da nossa cidade. O curso busca fomentar ações e empreendedorismo na zona sul da cidade. Não há pré-requisito de escolaridade ou idade para participar do curso. E a prioridade é atender os moradores aqui da zona sul da nossa capital. As oficinas têm início no dia 17 de abril, serão ministradas à tarde e também haverá palestras de empreendedorismo na área de vendas. Os interessados devem comparecer no horário de 13 às 14 horas, aqui na sede da Agência de Desenvolvimento Local, aqui no Cajual, no bairro Morro da Liberdade, na rua 1º de Maio, na zona sul da nossa capital. A gente volta com você aí no estúdio do programa Cidade Urgente. Vamos falar agora sobre o Dia Mundial do Consumidor, que é comemorado hoje, dia 15 de março. Nós preparamos uma matéria super bacana para você, falando também desses projetos, dessas realizações, que durante esse tempo nós mostramos aqui no programa Cidade Urgente. Acompanhe. O Código de Defesa do Consumidor completa 27 anos. Essa legislação mudou para melhor as relações de consumo no Brasil, minimizando perdas e garantindo que o brasileiro receba exatamente o que comprou. Se você se sentir lesado em uma compra, o vendedor tem a obrigação de apresentar um exemplar do código, para que o consumidor possa consultá-lo e para que possa esclarecer dúvidas. A lei ainda deixa claro que em uma disputa entre comprador e vendedor, o código será mais favorável ao consumidor, que é sempre considerado o elo mais frágil em uma relação de consumo. Com o código, direito do cliente se tornou mais claro. Durante quatro anos, o programa Cidade Urgente, que é apresentado pelo vereador Álvaro Campelo, deu uma atenção especial a este tema, mostrando o trabalho realizado pelo vereador, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. E sempre esteve atento aos anseios da comunidade manauara, realizando blitz de fiscalização em shopping centers, aeroportos, agências bancárias, estacionamentos privativos, foi contra o aumento da tarifa de energia elétrica, da gasolina, aumento da tarifa de água e caravanas em diversos bairros da cidade, sempre com o auxílio do serviço jurídico. É pelas lentes do programa Cidade Urgente, que diariamente os consumidores são informados pelos direitos que lhes são assistidos, e que refletem no dia a dia de cada cidadão. O consumidor é importante, pois gera a economia de um país. E o cidadão que consome, tem de ser respeitado e protegido por lei, pois o consumo é para o bem-estar de todo cidadão, com o direito à felicidade e para o desenvolvimento da economia. Por isso que estamos de olho e sempre atentos, fiscalizando. O consumidor deve ser sempre respeitado. O consumidor deve estar sempre atento. O consumidor, da mesma forma, tem que denunciar, tem que fazer a sua parte, não esperar apenas pelas comissões, como é o caso da Comissão de Defesa do Consumidor. Como eu volto a dizer, sempre através da sua denúncia, a sua participação, através de você, chegando aqui no programa Cidade Urgente, chegando também à Comissão de Defesa do Consumidor, que são realizadas essas fiscalizações, que são realizadas essas blitz, como falei ainda há pouco, a questão dos shopping centers, dos aeroportos, dos estacionamentos fracionados, a questão da lei do troco, das agências bancárias em nossa cidade, a questão também, em diversos pontos da nossa capital, em relação à caravana do consumidor, onde são atendidos diversos, diversas pessoas carentes, que por muitas vezes não têm a oportunidade, durante a semana, de ir até um setor jurídico para fazer a sua reclamação. A comissão também foi contra o aumento da tarifa de energia elétrica, foi contra o aumento da gasolina, ainda continua sendo contra, está trabalhando sempre. Mas desde já nós queremos agradecer a toda a população manauara por estar sempre ao nosso lado, sempre ao lado da Comissão de Defesa do Consumidor, sempre ao lado do programa Cidade Urgente, que vem dando esse resultado, que vem dando esse trabalho diariamente, de mostrar esse serviço que é de profunda importância para toda a sociedade. Finalzinho do nosso programa? Não, faltou tempo ainda? Agora quero chamar ele. Três minutos? Seis minutos de programa! Para quem ganha três mil reais para passar seis minutos, é muito grande, olha, é muito tempo. Mas eu gostaria de ele pelo menos dançasse, chegasse dançando, porque ele é alegre nesse programa. Meu irmão, meu querido compadre! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver você agora embalar, eu quero ver, eu menino, eu quero ver, o carimbo tem um macaco que eu fiz para você dançar, eu quero ver, eu menino, eu quero ver, eu quero ver você agora embalar, por que que é Caticávio? Meu querido Tiago Guara, rapaz! Ah, meu irmão, quanto tempo, meu irmão! Toque aqui nesses ossos! Quando a gente era curumim, né? Toque aqui nesses ossos! Colocava a mão aqui, tu cuspi! Posso, 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 posso! Passa dessa linha aqui! É, é, se eu passar aqui... Rapaz, era muito bom, o tempo bom, né? Rapaz, eu visitei o seu município. Parintins. Você foi para o Parintins? Foi, fui eu. Quem é? Silvio Pulga. O Pulga. Jacó Coen. Um abraço pro Jacó Coen, meu amigo, rapaz. Judeu o quê, rapaz? Judeu preto. Jacó Coen é... Ele é... Ele é zonista, ele trabalha com zólios. Zólios? Não, rapaz, ele é o fotomologista. Isso, isso. Como é que é? Oftomologista. Oftomologista. Zoolista, pronto. Só falta colocar um busto pra ele lá, meu irmão. Tiago, a gente tava conversando, eu, o Jacó Coen e o doutor Kimura, que é cardiologista. Sério? Certo. E tem um primo meu... Olha só essa conversa. A gente tava conversando lá em Parintins, lá em Parintins, lá no Comunas. Tu foi no Comunas? Fui. Pois é. Você, Jacó Coen? Eu, Jacó Coen e o Kimura, né? A gente tava lá conversando aí, o Jacó disse assim, rapaz, quando eu morrer, eu quero que o meu, em cima do meu caixão, coloque assim um olho, um olho assim. Um olho? Um olho, que ele fala assim, né? Eu coloque assim um olho, porque eu fui o melhor oftomologista daqui dessa cidade. Zoolista. Zoolista dessa cidade. Aí o cara disse, rapaz, legal. Aí o Kimura disse, e quando eu morrer, eu quero que bote um coração, um coraçãozinho bonito em cima do meu caixão, que é pra dizer que eu fui o melhor cardiologista que ele teve. Legal, legal isso mesmo. Aí chegou a tua vez. Aí não, chegou a mulher do Satuque, a mulher do Satuque disse assim, e agora eu quero ver quando tu morrer, que tu é o melhor urologista que tu. Que que eu vou botar em cima? Que que eu vou botar em cima do teu caixão? Rapaz, a gente tá tão bem com o homem lá, rapaz. Rapaz, a gente tá tão bem com o homem lá. Eu não quero que a gente passe uma semana fora pro ar, pelo amor de Deus. Não, mas legal, é legal. É legal, porque a agilidade dela, né, escutando a conversa, tá vendo? Isso que não presta escutar a conversa dos outros. Sim, mas e aí, o que tu achou da cidade? Rapaz, uma cidade bonita, uma cidade boa. Primeira vez que eu vou em Parintins, não tinha conhecido o Parintins. Abraço a todos os acadêmicos, a todos os professores, técnicos administrativos da Universidade Federal do Amazonas. Ah, da UFAM, é? Da UFAM, é. Dia 22 de março, eleição na universidade. Olha, que legal. É vice do Puga. É pra mandar um abraço pra eles, né, rapaz? É, gente boa da melhor qualidade. É a todo parintinense. Aliás, Parintins é uma terra que sempre trazem aí novidades, né? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa, é terra abençoada, uma terra bonita. Só sai pessoas bonitas, olha aqui. Por que que é de Capri, né? Por que que é de Capri, Davi Assayaga, Chico da Silva, aí Tiago de Mello. É que nem Irinepé também, né? Irinepé, é amazonino, José Melo, Dicica. Exatamente, só top das galáxias. Só fera. E a tua família, mano? A minha família, graças a Deus, Tiago, tá tudo bem? É, só meus primos que foram carregar um piano ontem, né? Piano? É. Por que, piano? Piano, sabe aqueles pianão de cauda, assim, bonito? Cara, conseguiu. Rapazes, eles estavam lá, e o primeiro emprego deles, os seis, os seis estavam lá na beira e tal, e disseram, rapaz, quanto é que vocês querem para carregar um piano ali? Ah. Aí, rapaz, quando nós somos seis, aí, deixa eu ver, seis vezes cinco, trinta, dá trinta conto. A gente dá cinco para cada um. Porque dali pesa, né? É, piano de cauda? Pego amigo, tem dúvida. Pesa mesmo. Rapazes, eles foram, tá bom, então amanhã, que era ontem, né? Seis horas da manhã, vocês têm aqui no prédio, que é para subir. Aí, tá, eles pegaram o piano, aí foram pedir água pela escada. Tá, 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 tá. Quando chegaram no quarto andar, aí o Cosseno disse, segure aqui que eu vou ver quantos andais ainda falta ainda. Rapaz, ele rodou, foi, 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 demorou, ele voltou. Ele disse, parceiro, é o seguinte, ó, eu tenho duas novidades, uma boa e uma ruim. Vocês querem ver o qual primeiro? Ele disse, bota logo a boa e quando chegar lá em cima, tu diz, é ruim. Se tá bom, se olha, a boa é que tá faltando seis andares para nós. Aí eles churam, carregaram, 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 quando chegaram lá no décimo andar, eles dizem, agora diz a ruim, se é ruim que nós temos no prédio errado. Rapaz, tu tá, tu, 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 tu tá sabendo que a concorrência, a concorrência vai voltar com o nosso amigo... Vai voltar? Vai, dia 20 agora. Mentira! É, vai voltar e eu gostaria que... Porque a gente vai dar uma porrada nisso. Vai só dar uma porrada nisso, vai só dar uma porrada nisso. Mas eu gostaria que você encerrasse o programa de hoje em homenagem a todos os consumidores. Aos consumidores. É, acima de tudo... Um pensamento, uma frase. Um pensamento e, acima de tudo, você encerra o programa com os pensamentos de hoje. Chamba e Ramblin. Chamba e Ramblin. O grande pensador. O grande pensamento. Look at me, look at me, look at me. Aprendi, aprendi mais uma palavra em inglês. Qual foi? The book is in the table. The book is in the table. Look at me. Pra você que tá me vendo, me espiando, que vai o pensamento do dia. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, camarada, aproveite bem a sua vida. Mas aproveite mesmo, porque quando a morte chegar, você morre. Tchau, minha gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Vamos embora. Bora, bora. Bora, bora. Bora tomar uma. Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste